O que importa é saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são teus lindos olhos morrer Tão cheio de amor O sol brilha no infinito Me aquece no mundo aflito O que importa é saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o teu amor Que me dar a vida, que me dar cantor Homem condena as forças e vagabundo Mas meu destino é viver ao céu Se vagabundo é meu próprio mundo Que vai girando no céu azul O que importa é saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o teu amor Quem me dar a vida, quem me dar a dor E o telefone é 751-8172-668 Meia-peia-peia, 186-800-800-2-668 E as esmazcâncias pra você Que importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são teus lindos olhos, morena Tão cheio de amor O sol brilha no infinito E aquece no mundo aflito Quem importa saber quem sou Vem de onde vem, vem pra onde vou O que eu quero é o teu amor Quem me dá a vida, quem me dá o calor Quem importa saber quem sou Vem de onde venho, vem pra onde vou O que eu quero é o teu amor Quem me dá a vida, quem me dá o calor O que eu quero é o teu amor E as minhas mascarinhas ao vivo pra você Você mentiu Quando jurava para minha infidelidade Foi apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu o sentimento que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu planta eu enxuguei Por pensar que era por mim que choravas Você fingiu, você brigou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso, na verdade Só nos restam recordações Não toca em mim, pois eu descobri que você não é nada Não devemos seguir junto nessa estrada É o fim do nosso caso que eu senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu te amava você me enganava Igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz E essa graça é a graça é apaixonada Você mentiu Quando jurava para minha infidelidade Foi apenas um escravo da maldade Foi apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu o sentimento que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu planta eu enxuguei Por pensar que era por mim que choravas Você fingiu, você brigou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso, na verdade Só nos restam recordações Não toca em mim, pois eu descobri que você não é nada Não devemos seguir junto nessa estrada É o fim do nosso caso que eu senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu te amava você me enganava Igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz E essa graça é apaixonada Vejo as vezes mais carinhas pra você Se apaixonar, hein? E a cadena de barreiras Aquele abraço Somos nossos queridos caminhoneiros das estradas Um abraço no coração Uma noite Sentou-se em minha mesa E entre tracos desde todo o meu amor Transcorreram só duas semanas Tudo em sonho minha vida se acabou Desde então Desde então, o riso do meu pranto Confortaram a luz da minha dor Ninguém sabe que meus males são tão grandes Que partem o coração Mas sou forte, eu sei que está em minhas mãos Aliviar e me der essa amargura Se o amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja beberei pra esquecer O amor que surge em uma mesa Entre as comas terás que terminar Boa noite Se sentou-se em minha mesa E entre tracos desde todo o meu amor Transcorreram só duas semanas Tudo em sonho minha vida se acabou Desde então, o riso do meu pranto Confortaram a luz da minha dor Ninguém sabe que meus males são tão grandes Que partem o meu coração Mas sou forte, eu sei que está em minhas mãos Aliviar e me der essa amargura Se o amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja beberei pra esquecer O amor que surge em uma mesa Entre as comas terás que terminar Música 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 E essa vai para o meu brother Bandas Bar Vejo as minhas carinhas ao vivo pra você Hoje alguém pôs a roda Um disco de Gardel Do apartamento junto ao meu E tristeza me deu Era todo um passado lindo E a mocidade vindo da parede me dizer Para eu sofrer Trago A vida agora calma Um tango dentro da alma Uma velha história de amor Que o tempo ficou Garçom põe a cerveja sobre a mesa Bandolion toque de novo que beleza Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré já se pagou em mim E o tango da vitroa também chegou ao fim Parece me dizer Que a noite envelheceu E a hora de lembrar E de chorar Vejo as minhas carinhas ao vivo pra você Garçom põe a cerveja sobre a mesa Garçom põe a cerveja sobre a mesa Bandolion toque de novo que beleza E esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré já se pagou em mim E o tango na vitroa também chegou ao fim Parece me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar A luz do cabaré já se pagou em mim E as minhas carinhas ao vivo Acabei de saber E você riu de mim E depois perguntou Se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá se você Quis de fato saber Pelo sim, pelo não Abre o meu coração É melhor te dizer Eu sou o mesmo que você deixou Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim um novo amor Aquele amor que nunca mais foi teu Pra que viveram me humilhar assim Pra que matar esta ilusão em mim Você e eu Somos iguais Oh, mudamos a nós E o telefone Sete, sete, cinco Oito, um, sete, dois Meia, meia, oito, seis E as minhas carinhas ao vivo Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim um novo amor Aquele amor que nunca mais foi teu Pra que viver a me humilhar assim Pra que matar esta ilusão em mim Você e eu Somos iguais Nós mudamos jamais A gente faz uma sequência de boleros E essa é pra relembrar O nosso querido e saudoso Valdique Soriano E essa vai pra ser apaixonada E as minhas carinhas ao vivo Pra você E o telefone é Sete, um, oito, sete, dois Meia, meia, oito, cinco Amigo Por favor, leve essa carta E entregue aquela encrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água Coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala meu nome E eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Onde está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vejo as minhas mascarinhas Ao vivo pra você Amigo Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Onde está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão E essa vai nos apaixonados Vejo as minhas mascarinhas E essa vai nos apaixonados Vejo as minhas mascarinhas Vejo as minhas mascarinhas Tudo que você disse No amor de verdade E essa vai nos apaixonados E essa vai nos apaixonados Quase morri no momento em que fiquei sabendo Eu lhe perdendo para outro que eu estava Quem será seu outro amor? Por que me saiu desse jeito? Vem arrancar esta dor Que você colocou dentro do meu peito Quem será esse outro amor? Por que me saiu desse jeito? Vem arrancar esta dor Que você colocou dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Tudo o que você dizia eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Eu lhe perdendo para outro que eu estava Quem será seu outro amor? Por que me saiu desse jeito? Vem arrancar esta dor Que você colocou dentro do meu peito Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Vem arrancar esta dor Que você colocou dentro do meu peito Vem arrancar esta dor Que você colocou dentro do meu peito Vem arrancar esta dor Que você colocou dentro do meu peito Tu és a criatura mais linda E deu só no jardim Tu tens a boca mais linda Que minha boca beijou São meus Os teus grandes lábios Que minha boca beijaram São minhas Tuas mãos, estas mãos Que minhas mãos afalgaram Sou louco por ti Eu sou por por ti Te amo em segredo Adoro o seu corpo divino E pela mal do destino A vida ou viesse Tenho ciúmes do sol Todo o ar e do mar Tenho ciúmes de tudo Tenho ciúmes até Da roupa que tu veste Alô, meu querido Magalhães Essa é a sua, carrega São meus Os teus grandes lábios Que minha boca beijaram São minhas Tenho ciúmes do sol Tenho ciúmes do sol Do luar e do mar Tenho ciúmes de tudo Tenho ciúmes de tudo Da roupa que tu veste E essa vai E essa vai pra galera do Teru Aquele abraço no coração Alô, meu querido Osmar Essa é a sua, meu brother Você foi a maior Das minhas amarguras E vivi até hoje Das minhas loucuras E foi a mais cruel De todas as vitórias E faz parte do livro Das minhas memórias Lembrar de que nada de bom Você me deu Só machuca alguém E não viveu Vou recomeçar Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você Da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar fugir Vou tentar fugir Da despedida E às vezes umas carinhas ao ouvir Agora que voltei Da minha realidade Tentando esquecer Que tudo foi verdade Tentando esquecer Correr Buscando o fundo Das minhas memórias Pra arriscar Pra arriscar você Pra arriscar você Da minha história Assim Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tentar viver Vou tirar você Na minha vida E pra não chorar Por quê? Antes de partir Vou tentar fugir Da despedida A galera do Teru Aquele abraço Fala, meu querido Osmar Valeu, meu irmão E essa vai meus corações Apaixonar Alô, meu querido Noca Essa é sua, meu velho Vejo as vezes mais carinha pra você Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor Do meu lindo jardim E a quero só para mim Outro suave perfume As vezes causam-me ciúme E ao te rever Sinto um bom coração O pulsar da mais pura paixão Porém Tenho medo Que a beleza de rosa Se transforme em espinhos Quase morro Só de pensar Em perder seus carinhos Tenho medo Que esta paixão Que esta paixão Seja ilusão Sem fim Tenho medo Que não seja outra flor Ou meu triste jardim O teu suave perfume O teu suave perfume As vezes causam-me ciúme E ao te rever Sinto um bom coração O pulsar da mais pura paixão Porém Porém Tenho medo Que a beleza de rosa Se transforme em espinhos Quase morro Só em pensar Em perder seus carinhos Tenho medo Que esta paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que não seja outra flor Do meu triste jardim Beijos Beijos E as mascarinhas ao vivo Pra você A galera de Conceição da Fê Me quer abraço, hein? Alô, meu querido Adil Beijos Não adianta você me evitar E fingir que já me esqueceu Daqui a pouco você se arrepende E vai ver Que seu caso sou eu É complicado demais esse amor E não tem jeito de acabar Um ficou viciado no outro De repente você quer voltar A gente já passou por muitas coisas e superou As barras mais pesadas A gente nunca segurou Você me conhece por dentro Até o meu pensamento E tudo o que sou Por mais que alguém te ame Eu te quero muito mais Ninguém pode fazer amor no mundo Como a gente faz E tem que dar certo porque Eu te amo demais Beijos Beijos E as mascarinhas ao vivo É complicado demais esse amor E não tem jeito de acabar Um ficou viciado no outro Ou ficou viciado no outro De repente você quer voltar A gente já passou por muitas coisas e superou As barras mais pesadas A gente nunca segurou Você me conhece por dentro Até o meu pensamento E tudo o que sou Por mais que alguém te ame Por mais que alguém te ame Eu te quero muito mais Ninguém pode fazer amor no mundo Como a gente faz E tem que dar certo porque Eu te amo demais 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 E essa vai, com os corações apaixonados E as minhas mascarinhas ao fim pra você Deus queira que você seja feliz E que não venha precisar dos meus carinhos Pode seguir o seu caminho de aventura Mais uma vez, sei que vou ficar sozinho Não tem problema, dessa vez não vou chorar É que o mundo me ensinou a não sofrer Daí a pouco eu também vou procurar Um novo amor e eu me esqueço de você Já ouvi o tempo em que eu chorava por amor E não dormia esperando ele chegar A solidão aumenta a minha dor Eu soluzava sem poder desabafar Mas hoje em dia eu estou modificado Meu coração apanhou, mas aprendeu Quem me enganava e também ser enganado Quem me quiser tem que ser somente meu Quem me quiser tem que ser somente meu Deus queira que você seja feliz E que não venha precisar dos meus carinhos Pode seguir o seu caminho de aventura Mais uma vez, sei que vou ficar sozinho Não tem problema, dessa vez não vou chorar É que o mundo me ensinou a não sofrer Daí a pouco eu também vou procurar Um novo amor e eu me esqueço de você Já ouvi o tempo em que eu chorava por amor E não dormia esperando ele chegar A solidão aumenta a minha dor E eu soluzava sem poder desabafar Mas hoje em dia eu estou modificado Meu coração apanhou, mas aprendeu Quem me enganava e também ser enganado Quem me quiser tem que ser somente meu Quem me quiser tem que ser somente meu E eu soluzava sem poder desabafar 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 E eu soluzava sem poder desabafar